Fala galera, Vascaína. Infelizmente, venho para cá para dividir com vocês a notícia de que o Yaya Tchurria não vem mais para o Brasil por razões pessoais, por razões privadas, razões familiares. Ele não está confortável de vir para o Brasil, sua família também não. O tempo todo, essa negociação, essas três semanas, esse foi o grande ponto da gente tentar fazer com que ele se sentisse confortável, a família dele se sentisse confortável em mudar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, mas infelizmente, no final das contas, falou mais alto lá as questões pessoais da família dele e dessa forma, infelizmente, não podemos contar com ele para o ano que vem. Eu decidi não brigar por isso, não fazer valer quaisquer cláusulas do contrato, mas terminar numa boa, para que a gente mantenha as portas abertas para ele aí no futuro, para grandes outros craques. o nosso projeto do Vasco é muito maior do que qualquer jogador, não sei até que ponto que possa ter intervindo, interferido aí, declarações sobre idade, declarações institucionais, de representantes do clube, mas é tudo bem, vida que segue, nós estamos muito confiantes de que o nosso projeto vai construir um Vasco muito forte, contem conosco e vai da Vasco. E aí, eu quero agradecer a Mr. Levin por me convidar para esse maravilhoso projeto, para o Vasco da Vama família, mas, infelizmente, eu não posso ser capaz de ser parte disso mais, por causa de uma razão pessoal. Eu não posso ir para o Brasil. Obrigado por entender. E eu desejo todos os melhores e sucesso para o Mr. Levin por seu projeto. Obrigado. Recado de Levinciano aos vascaínos. Vascaínos, como sabem, assinamos acordo para trazer Iaia Touré para o nosso Vasco. Infelizmente, por razões pessoais o Iaia não poderá estar conosco no próximo ano. Pretendo resolver com trabalho, dedicação e luta em constância vivida no nosso Vasco e também no nosso país. Continuarei a trabalhar, afincadamente, na construção de um Vasco forte e líder. Abraços, levem!